Vou procurar uma paixão do tipo liberal Não quero mais um compromisso Vou procurar meu coração Depois do temporal Seu amor chegou no lixo Eu lamento, baby, mas tô indo embora Vou curtir o mundo por aí afora Eu já previ o fim do nosso casamento Você não ligava pro meu sentimento Você me sufoca, eu quero liberdade Tô cansado de fazer suas vontades Você nunca teve nada a ver comigo Siga seu caminho, vá com seus amigos Eu vou seguir a minha estrada Reconstruir a minha vida Ficar na solidão que nada Nem tudo ainda está perdido Um novo amor, um ombro, amigo Sem você eu não pertenço a ninguém Vou procurar uma paixão do tipo liberal Não quero mais um compromisso Vou procurar meu coração Depois do temporal Seu amor chegou no lixo Vou procurar uma paixão do tipo liberal Não quero mais um compromisso Vou procurar meu coração Depois do temporal Seu amor jogou no lixo Eu vou seguir a minha estrada Reconstruir a minha vida Ficar na solidão que nada Sem tudo ainda está perdido Um novo amor, um ombro, amigo Sem você eu não pertenço a ninguém Vou procurar uma paixão do tipo liberal Não quero mais um compromisso Vou procurar meu coração Depois do temporal Seu amor chegou no lixo Vou procurar uma paixão do tipo liberal Não quero mais um compromisso Vou procurar meu coração Depois do temporal Seu amor chegou no lixo Vou procurar uma paixão do tipo liberal Não quero mais um compromisso Vou procurar meu coração, o negócio temporal, seu amor jogou no lixo